E aí, pessoal? Beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje, novamente, trabalha com The Adventure pra gente falar sobre os modos novos que chegaram na última sexta-feira, dia 9 de agosto, né? Tanto a crise cronológica, né? Que é o modo aqui da Tower Defense, do Torre Shadow R, né? Quanto também o Tesouro da Fenda Estelar. Nesse vídeo aqui, eu não vou abordar as Relíquias Antigas, beleza? Tanto as Relíquias SSR quanto as Relíquias SR terão vídeos exclusivos pra cada uma delas, perfeito? Eles vão estar saindo aí no decorrer da semana. Acredito eu que ali entre terço e domingo eu já tenha lançado todos os vídeos sobre as Relíquias, beleza? Então fiquem atentos. Caso você seja membro do canal, você deve estar recebendo esses vídeos já no sábado, que eu vou tentar gravar bastante coisa, sábado barra domingo. E caso você não seja membro, então aguarda aí que no decorrer da semana vai estar saindo. Então se quiser virar membro do canal, fique à vontade. Mas bem, vamos para o assunto principal do vídeo, né? Crise Cronológica e o Tesouro da Fenda. Crise Cronológica, como é que esse modo funciona? Ele é basicamente um Tower Defense, beleza? Funciona igual um Tower Defense. Ele é um Tower Defense. Você tem aqui as Torres de Guarda, pra você posicionar seus personagens e as Relíquias. Uma coisa que eu não citei no meu vídeo da atualização, né? É que você pode ter mais de uma torre, tá vendo? Você pode ter até 5 torres, tem uns fantasmas de torres aqui. Isso depende do nível do seu canal de energia. Isso vai facilitando pra você poder avançar as fases, né? Porque quando você vence uma partida, você vai pra próxima fase. Consequentemente, a próxima fase é mais difícil. Então, você usar só uma torre vai acabar sendo ruim. Você vai perder em algum momento. Mas, Jonathan, o que acontece se eu perder? Bem, eu tenho aí um vídeo de fundo de eu perdendo no tutorial, beleza? Eu fui na minha outra conta dos dois testes e fiz o tutorial pra perder. Eu coloquei só uma Ângela dentro da torre. E vocês podem ver que eu ganhei as recompensas. Se eu não me engano, eu ganhei até a quantidade total de recompensas. Ou foi metade, eu não tenho muita certeza. Mas eu ganhei as recompensas. O único ponto negativo é que eu não posso evoluir a dificuldade, tá ligado? Então, se eu ficar perdendo, eu ganho as recompensas. Porém, eu fico preso na mesma dificuldade pra sempre. Assim como é a Arena Abissal, tá ligado? Esse modo funciona bem parecido. Eu tenho ali a dificuldade da Arena Abissal. E eu posso ir evoluindo ela caso eu vença, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se eu vencer, eu posso evoluir a dificuldade. Se eu perder, eu fico preso ali na mesma dificuldade. Mas eu ainda ganho as recompensas pra eu poder progredir na minha defesa aqui, né? Onde eu tô montando a minha base. E, beleza, pra que servem esses itens? Bem, a gente tem três itens aqui que são bem importantes. A gente tem esse bagulho aqui. Esse líquido de um próton, um nêutron. Esse cubo aqui. E essa orbe aqui de partículas, beleza? E elas servem basicamente pra você construir tudo aqui dentro. E essa orbzinha aqui é mais importante ainda. Porque ela é utilizada lá no Tesouro da Fenda. Então, eu vou deixar ela pra depois. Vamos conversar primeiro sobre esses prótons e esses quadradinhos aqui. Bem, você pode ver que com eles você aumenta as estruturas. E, consequentemente, aumenta a produção dos itens. Outra coisa que também aumenta a produção dos itens. É os personagens que você posiciona aqui. No canal ou então na incubadora, né? Dependendo do nível despertar dele. Você tem aqui uma tabelinha, né? Do quanto mais ele vai te ajudar a produzir, né? Tanto Ordem Caos quanto Facções Normais. As duas são iguais. Não sei porque tem essa diferenciação. Talvez esteja bugado, né? Mas eles vão te ajudar a produzir mais desses itens. Que vão, consequentemente, te ajudar a construir mais coisas aqui na base. Vocês podem ver que tem até mais coisas aqui do que eu mostrei no vídeo, né? E aqui na incubadora, eles servem justamente pra produzir a orbzinha. Que você usa lá no tesouro, né? Da Fenda, como eu citei. E mais itens de construção. E segue a mesma vibe, né? Dos heróis posicionados aumentarem a questão do seu farm, né? Também tem esses cristais antigos que liberam quando você pega o canal de energia nível 4, né? E devem ter mais coisas escondidas por aqui, né? Porque esse bagulho não tava aparecendo ontem, né? E agora apareceu. Depois coloquei pro nível 4. Então talvez tenham mais coisas escondidas que a gente só descubra jogando. E esses cristais antigos, eles servem pra bufar a sua torre de guarda. Tá ligado? Se você ver meu vídeo de sexta-feira, você pode ver que tava tudo zerado aqui. E agora eu tenho níveis de pontuação. Isso é pego pelos cristais antigos e pelos heróis posicionados dentro do cristal antigo. Então esse aqui aumenta o ataque. Esse aqui aumenta a defesa, né? A vida, no caso. E esse aqui, ele aumenta o... Ele concede micro-elemento. Se eu não me engano, micro-elemento é isso daqui, né? Eu acho. Então, tipo assim, cada um deles vai fornecer um buff pras suas torres pra facilitar o seu jogo. E como vocês podem ver, eles também usam o mesmo item aqui de upgrade. E importante também, né? Quando você coloca um personagem na incubadora, você não pode colocar ele no cristal antigo. Ou quando você coloca ele no canal de energia, você não pode colocar ele no cristal antigo. Então você tem que ter muito boneco pra posicionar aqui. Muito boneco D8, né? Então a tropa do D3 pode dar uma sentada aqui, né? Porque os bonecos D8 vão dar muito mais recurso do que um boneco D3. Só que se você posicionar alguém na torre de guarda, você ainda pode jogar ele aqui. Então, tipo assim, pensa que isso aqui tem uma linha imaginária separando as coisas da esquerda do cristal da torre. Tem uma linha imaginária. Tudo que tá na esquerda da linha imaginária, que talvez eu tenha colocado na edição, eles se comunicam entre si. Então os personagens que estão na esquerda da linha não podem ser utilizados em outros recursos que também estão na esquerda. Agora, tudo que tá na direita da linha, você consegue reutilizar nas torres. Então, por exemplo, eu coloquei 5 personagens na torre de guarda 1. Eu não posso colocar os mesmos 5 na torre de guarda 2. Mas eu posso colocar esses 5 lá do lado esquerdo da linha. Tá ligado? Então você não pode usar o mesmo personagem nas torres, mas você pode usar o mesmo personagem nas coisas da esquerda. Espero que tenha ficado claro. É meio confuso, mas eu acho que deu pra entender. Então você acaba tendo que ter muito boneco D8 pra poder posicionar aqui, né? Já que, por exemplo, aqui no canal de energia nível 4, eu já tô posicionando 6 bonecos. Tá ligado? Então realmente, nem todo mundo tem essa quantidade absurda de boneco aqui. Já tem 5, né? Então já são 11 personagens D8 pra você poder pegar o máximo de buff dessas paradinhas aqui. Então pra rapaziada da late game, isso vai ser fácil. Pra rapaziada da mid game, já nem tanto, né? E lembrando que esse modo, como eu já mostrei no meu vídeo de quarta-feira, né? Ele libera na campanha 37-45. Então realmente isso aqui não é pra rapaziada early game, é pra rapaziada mid pra frente. Então você já vai poder jogar a partir da 37-45, como diz aqui, pegar as relíquias e tudo mais. Mas a rapaziada da late game vai ter muito mais facilidade, obviamente, porque tem uma quantidade absurda de personagens, né? Então a crise cronológica é basicamente isso. Ela serve pra você buildar essas defesinhas aqui, ficar atacando o Torre Chá e poder pegar recurso. Esse modo você vai jogar ele muitas vezes no começo, tipo, muitas mesmo, porque tem muita farm de evento. Tá tendo muito evento desse modo. Então você vai jogar ele várias vezes durante a semana e vai ficar mal acostumado. Mas saiba que esse modo é tipo a Arena Abissal. Você vai jogar, tipo, uma vez a cada três dias. Porque você precisa dessa moeda aqui, né? Esse dispositivo, você precisa de 60 dele pra poder adentrar no modo e jogar o Tower Defense. E essa modinha você ganha 20 por missão diária, né? Então a cada três dias você junta 60, né? Pela matemática. E aí você pode jogar e aumentar a dificuldade e por aí vai. Então vai ser um modo que você vai jogar bem raramente durante a semana. Por isso que as recompensas inativas são importantes. Porque você vai ganhar pouca recompensa pelo Tower Defense e muita recompensa pelas paradinhas inativas. E lembrando também que tem uma parada estranha aqui nesse modo. Que, tipo assim, depois da primeira vez que você jogar, né? A cada três dias de meia-noite e duas da manhã do horário do servidor. Vai ter uma reunião das bestas. Onde você não vai poder jogar o modo. Então, tipo assim, imagina que você jogou ele, por exemplo, na sexta-feira, né? Quando lançou. Aí, sei lá, às cinco horas da manhã. Aí, beleza. Quando bater segunda... Na sexta-feira, né? Bateu sábado, cinco da manhã, um dia. Domingo, cinco da manhã, dois dias. Segunda, cinco da manhã, três dias. Tá ligado? Aí, quando bater meia-noite, na virada de segunda pra terça, você não vai poder jogar o modo até duas da manhã. Então, tipo assim, é um negócio estranho. Eu não sei por que tem isso, mas tá aí avisado. Talvez em algum momento você tente jogar e você não consiga. É por causa desse ponto número 11 ali. Então, eu acho que isso nunca vai acontecer com ninguém. Mas se acontecer com você, né? Sei lá, vai ver... Dá na telha de esses três dias batendo um sábado. Aí você tá voltando da balada, bêbado, entra no modo e tenta jogar e não consegue. Aí joga o celular na parede e quebra de raiva. Mas, na verdade, realmente não era pra você conseguir. Então, só salvando o seu celular tem esse ponto ali. Fica atento nisso. E, assim, falando sobre as torres, os personagens têm um nível padrão de poder. Então, você não precisa se preocupar com isso. Se você for nível 800, você vai voltar pro 450. E a Recípio, a Lomancia e tal, entra em vigor, sim. Então, você tem toda essa questão também. Os equipamentos, eles não entram em vigor. Só os bônus de Estela Fentas, Mítico 4 e tal. Então, é um modo bem padronizado pra você jogar de igual pra igual com todo mundo. Tem até uma classificação aqui embaixo, mas... Isso aqui no começo não vai servir muito e também não dá nem recompensa. Então, não sei nem por que tem a classificação. Mas, acredito que o passar do tempo, com as pessoas passando de mais dificuldades, isso aqui deve mostrar alguma coisa interessante. Mas, assim, o modo falando, ele parece confuso. Mas, ele é muito simples. Acredito que um dia, talvez, ele até entre no bot, pro bot ficar pegando essas recompensas aqui sozinho pra você. E serve basicamente pra isso. Você entrar aqui, pegar a recompensa e ir embora. E quando você bota pra jogar o Tower of Defense, se eu não me engano, você pode até fechar o modo, né? Porque teve uma hora que eu botei pra jogar e eu saí do modo. Aí, eu fiquei um tempo aqui fora e voltei e já tinha terminado, né? Até vou botar de fundo aí pra vocês verem. Ficou meio estranho. Eu acho que funcionou, né? Porque eu fiz isso bem no final, então eu não sei se deu certo. Mas, quase certeza que você pode, sim, sair do modo, fazer outra coisa, voltar aqui e ver se deu certo ou se deu errado, né? Então, é uma parada bem simples aí, essa crise cronológica. Agora, vindo aqui pro tesouro da Fenda Estelar, vamos conversar um pouco sobre ele. Como é que ele funciona? Ele é um sumo igual uma mancia e de joia, né? Você consegue fazer aqui os sumos e pegar as relíquias, basicamente. Você tem esse item aqui, que é a moeda que você vai usar pra fazer os sumos. Ela pode ser obtida tanto na loja, comprando por moeda ou diamante, né? Então, se eu vier aqui na loja agora, você pode ver que aqui embaixo, né? Eu comprei já por ouro. Eu fiz alguns resets aqui pra gente poder... Pra eu poder pegar o máximo possível desse item. E agora aqui, ó, por diamante. Ele é mil diamantes, eu posso comprar também. Então, eu tô comprando porque eu servo dois testes, mas mil diamantes é muito caro, pelo amor de Deus. E aí você também consegue, pela crise cronológica, que é o ataque do Torre Chá. Quando o Torre Chá, ele ataca suas torres, quando você ativa, ele também dropa essas moedinhas. Quanto maior a dificuldade, mais moedinhas ele dropa. Só que tá tendo milhares de eventos nesse lançamento, pra você pegar a maior quantidade possível. E também vários pacotes P2M pra você comprar. Só que tirando os eventos e os pacotes, esse item é bem raro. Eu acho que ele realmente vai ser bem chatinho de farmar. Então, fiquem atentos às recompensas aqui do baú. Porque como vocês podem ver, tem um pitch aqui em cima, né? A cada 50 summons, você pega um baú roxo. No 100, você pega outro roxo. E no 150, você pega um amarelo. Então é desse jeito. 50 roxo, 100 roxo, 150 amarelo. 50 roxo, 100 roxo, 150 amarelo. Vai fazendo essa rotação. Por isso que é importante você escolher sabiamente nos baús. Por isso que eu vou fazer um vídeo separado pra cada um. E aí, beleza? Você pode fazer aqui um sumo de 1, um sumo de 10. Dependendo do que você quiser fazer. E aí, consequentemente, você pega as relíquias. A gente também tem aqui o drop rate delas, né? Então as amarelas são 2%. As roxas é 10%. As azuis, 28%. E também tem itens normais aqui pra você pegar. Perfeito? E aí, com elas, você consegue evoluir com duplicatas, né? E à medida que você vai upando a estrela, exponencialmente vai precisando de mais. Só que depende da raridade. Por exemplo, a raridade azul, aqui com duas estrelas pra ir pra três, tá pedindo 8%. E aqui na raridade roxa, tá pedindo 4%. Creio eu que na amarela peça duas. Porque pra você ir pro nível 2, ele pede só uma. E depois deve pedir duas, tá ligado? Então, quanto mais alta a raridade, menos cópias você precisa. Até porque é mais difícil de você dropar o item. Então, eles fizeram dessa forma. Eu até acho bem injusto, né? Bem interessante essa questão aí. E aqui no meio, a gente tem o casulo de cristal. Que é onde a gente usa aquela orbzinha. Lembra que eu falei lá da crise? Que a gente tinha um item que não usava lá e sim aqui? Pronto, chegamos no local. Esse casulo de cristal, ele serve pra você ler a história. Se você quiser ler. E também pra aumentar os status dos seus personagens. Pra todos os modos, tá ligado? Todos os modos. Todos os personagens vão ganhar esses status aqui. E sendo bem honesto com vocês. Quando esse modo sair, a rapaziada vai upar muito de poder. Porque tem muita coisa aqui que dá muito poder pra todos os personagens. Você upa muito. Ontem na live eu fiz alguns testes. E eu realmente upei muito de poder por conta disso aqui. Então vai ser um bagulho muito bom. E que você realmente precisa dar uma farmada nesse negócio lá na crise cronológica. Pra ficar constantemente upando o poder da sua conta. Esse negócio aqui é muito importante, ok? Muito importante. E isso aqui tem um limite. Ué, mas como é assim um limite, Jonathan? Exato. Esse limite é baseado por aqui, ó. Arquivo de energia. Isso aqui é uma outra coisa que aumenta o poder dos seus heróis. Por isso que eu falei que esse modo vai aumentar muito o poder dos seus heróis. Porque ele tem tanto isso aqui que dá poder, quanto isso aqui que dá poder pra todos os modos. E isso aqui é a medida que você pega o item. Então a primeira vez que você pegar o item, você ganha essa pedra azul aqui. Tá vendo? Quando você upar a estrela dele, você também ganha essa pedra azul. E aí, à medida que você vai ganhando essa pedra azul, você vai upando o nível do arquivo de energia. E o arquivo de energia, ele aumenta aqui vários stats do personagem. Inclusive, ó, o limite do casulo de cristal. E o casulo de cristal, ele consegue chegar até o nível 200, tá ligado? Pelo menos baseado aqui na lore que a gente pode ler. Então ainda tem muito poder pra gente craftar baseado nesse casulo de cristal. Muita coisa mesmo. E muito poder pra você craftar aqui também, certo? Você consegue bastante poder com essas duas mecânicas aqui do jogo. Porém, com certeza é muito demorado de upar. A gente também tem algumas conquistas aqui pra você poder pegar mais das orbzinhas de sumo. Também tem umas conquistas lá nas missões, como eu mostrei no meu vídeo de sexta, né? Mas mesmo assim não ajuda tanto pra você poder realmente sumonar o máximo possível. E usar as relíquias também negadas. Vou fazer um vídeo específico pra cada uma delas. E aproveitando esse vídeo aqui pra explicar um pouco do uso delas. Porque nos outros vídeos eu quero mais focar realmente na habilidade delas. Você sim consegue utilizar as relíquias no Minus, ok? Só que você não pode repetir as relíquias. Então se você usou uma relíquia na fase 1, você não pode usar ela na fase 2. Ele vai resetar o seu ataque no Minus. Então sim, elas funcionam no Minus. Você sim consegue utilizar essas relíquias no ataque ao boss da Guilda. Você também pode colocar eles ali. Você sim consegue utilizar essas relíquias na campanha. Você usa uma relíquia em cada time. Caso você utilize uma relíquia no time 1 e vença a primeira fase. E queira pegar essa relíquia de volta. Você vai perder o ataque. Vai ter que atacar de novo a fase 1. Então fica esperto nisso aí. É tipo você querer trocar um personagem de time. Ele vai resetar a fase. Você sim consegue utilizar as relíquias no PVP. A única coisa que eu achei zoada. É que você não consegue ver qual é a relíquia do time do cara. Tá ligado? Tipo, não tem nada na interface. Que mostra qual relíquia ele tá utilizando. Se você vai atacar ele. Não aparece na tela. Tipo, ah, qual relíquia esse cara tá usando. Não aparece. Você só descobre quando você atacar ele. Então, tipo assim. Você não vai saber previamente o que ele tá fazendo. Vai ser uma forma de você surpreender o seu adversário no PVP. Tanto na padrão quanto na rixa. Não aparece em nenhum lugar. E nem é porque a galera tá FK. Eu tô tipo, indo em pessoas que realmente ainda jogam um jogo aqui no servidor de teste. E não tem ninguém com a relíquia. Pode até dar bugado aqui. Talvez quando sair no servidor principal apareça. Mas pelo mesmo momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu não consigo saber qual relíquia o adversário tá usando. Tá ligado? Eu só não consigo mesmo. E uma coisa que você talvez esteja se perguntando. É... O que acontece quando eu maximizar uma relíquia, né? Tipo assim, óbvio que a gente tá muito longe disso. Mas, beleza. Chegou o dia que... Assim, já passou um ano que lançou esse modo. Eu maximizei uma relíquia. O que vai acontecer? Você vai ter a possibilidade de vender essa relíquia. Como diz aqui no ponto número 3, né? As duplicatas de uma relíquia com o máximo de estrelas serão automaticamente convertidas em outros recursos. Você também pode vender manualmente qualquer relíquia não convertida em sua bolsa. Então vai funcionar basicamente como funciona hoje em dia com os artefatos. Você se lembra que quando você tem um artefato maximizado, você pode vir aqui e vender, né? Então, exatamente. Vai funcionar da mesma forma. Eu não sei se ele vai dar o mesmo recurso. Porque na descrição ele fala outros recursos. Isso é mais vago do que uma prova de português de interpretação de texto. Então, tipo, não dá pra saber o que é aquele negócio de outros recursos. Mas vai funcionar dessa mesma forma. A base é a mesma, tá ligado? Então é assim, isso que vai acontecer quando você maximizar uma relíquia. Você não pode fazer duas relíquias iguais. Você vai basicamente vender ela assim como é os artefatos. E bem, rapaziada, eu acho que de modo geral é isso. Esse é o tesouro da Fenda Estelar e essa é a crise cromológica. Eu acho que eu passei pela maior parte das coisas, né? Tipo, lembrando que você não pode usar o emprestado e tudo mais. Esses modos aqui é você e você só com a sua conta. É um modo bem solo, na verdade. Então, assim, é um modo legal. Não é difícil, não é complicado. Vai ser bem de boinha de jogar. Vai ser um modo que sim vai causar um impacto muito grande no PVP inicialmente. Justamente por conta dos pacotes, né? Então, tipo, esses pacotes aqui vão fazer a diferença. Os caras que encaixar vão poder pegar relíquia épica maximizada no primeiro dia. Vão poder ter várias relíquias sendo utilizadas no PVP no começo. Consequentemente, vão pegar muita dessa orbzinha aqui e aumentar muito o poder da conta. Porque, galera, essa orbzinha aumentando lá aqueles dois upgrades que eu citei aumenta muito o poder da conta. Então, eles vão ficar muito mais fortes que você que não evoluiu aquilo. Então, sim, vai ter um gap no PVP bem alto. Se você se importa com o PVP ainda, saiba que aqui o gap vai ser tenso. Os pets, eles até trouxeram um gapzinho. Mas esse daqui, com certeza, vai ser um gap enorme, monstruoso. Agora, se você joga um PVE da vida, fica tranquilo que esse bagulho vai só te ajudar, né? Essas relíquias têm uns efeitos passivos e ativos exorbitantemente roubados. Então, você vai ver isso no meu vídeo sobre as relíquias, porque realmente vai ajudar demais. Mas é isso, pessoal. Se você tiver qualquer tipo de dúvida que eu não tenha abordado no vídeo, não esqueça de comentar. Talvez eu possa ter esquecido de alguma coisa, então pode comentar aí embaixo. E se você gostou, não esqueça do like e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!